É animal, é tão voraz Essa paixão é vendaval Me tira a paz, faz confusão Chega a dar medo, sabe o segredo Meu coração É sempre assim, sem me avisar Me surpreende Demais pra mim Quando sei lá Chega e me vende Me devora Depois some A alma chora É inevitável te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim E sempre me entrego É inevitável poder da paixão Te tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É sempre assim Sem avisar Me surpreende É sempre assim Demais pra mim Demais pra mim Quando sei lá Chega e me vende Me devora Depois some A alma chora É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim E sempre me entrego É inevitável poder da paixão Te tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica mudo Fica cego É inevitável É inevitável É inevitável Te amar assim Quantas vezes digo não mais lá no fim E sempre me entrego É inevitável poder da paixão Te tento esquecer lá dentro o coração Fica surdo Fica surdo Fica mudo Fica cego 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 Fica cego